Sabe a diferença das lâmpadas? As cores e para que servem? Aqui na mesa está representada as lâmpadas de bulbo, que é esse tipo de lâmpada, que é redondinho. Mas também as fluorescentes, as fitas de LED também obedecem essa mesma coloração. Aqui nós temos a luz de cor quente, é o branco quente, que ela vai até 3000K. Aqui nós temos a luz de cor neutra, que ela vai até 4000K. E aqui nós temos a luz de cor fria, que ela vai até 6500K. Todas essas lâmpadas aqui obedecem a mesma situação se fosse uma lâmpada de LED ou uma lâmpada fluorescente. Uma lâmpada de LED, todas elas vão obedecer essa mesma situação de cores. Para qual ambiente é melhor cada cor? Essa lâmpada de cor quente seja para ambientes mais aconchegantes, que não precisem de tanta iluminação. Então, por exemplo, um quarto, às vezes uma sala de TV. Que são ambientes que você precisa de um descanso, até mesmo na sua visão, que não force as suas vistas tanto. Que o foco seja a televisão, seja uma conversa. Já a luz neutra, o foco dela é mais um corredor, às vezes uma cozinha, um banheiro. É essas situações que ela fica melhor, porque ela é mais clara, então ela vai iluminar melhor aquela passagem. A luz fria, ela já é mais recomendada para laboratórios, clínicas ou área externa, porque ela é muito mais forte. Então, se você coloca ela no lugar de um quarto, por exemplo, quando você acordar de noite e acender ela, você acha que ela vai te ajudar, mas ela é tão forte que ela vai acabar te atrapalhando nesse sentido. Existem outras maneiras também de você estar causando essas mesmas situações de cores no mesmo ambiente. Você pode ter uma lâmpada de cor neutra no seu quarto, mas você pode ter um pendente de cor quente. De maneira que você acordou de noite, você apertou o interruptor do seu lado, na cama, e vai acender uma luz quente no pendente. Mas já durante o dia, você vai vestir uma roupa, experimentar uma roupa, você vai ter o branco neutro. Então, você pode mesclar as situações das cores das lâmpadas nos ambientes separados. Você pode ter uma sala também com um branco neutro, mas você pode ter alguns spots ou lâmpadas de cróica de luz quente. Siga a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e até o próximo.